Oi, amigos, tudo bem? Não dá certo, seitada, tá vendo? Então pula a abertura, tá bom? Oi, amigos, tudo bem? Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Que na verdade eu fiz, só que fiz mal feito Eu nem tentei, então hoje eu vou estar tentando pela primeira vez É o seguinte, quem me segue lá no Instagram já viu que eu coloquei esse boomerang E vários outros boomerangs mostrando que eu tinha recebido um cabelo Só que quando chegou pra mim, eu só coloquei, tipo, eu prendi meu cabelo assim e tal E coloquei, então tipo assim Eu não fiz bem feito, entendeu? Eu fiz uma verdadeira bendice, coisa que eu sempre faço Sempre faço as coisas do jeito cagado mesmo E aí o que eu fiz? Eu fui procurar no YouTube Tudo que eu vou fazer na minha vida eu procuro no YouTube, como se faz? Eu também Como que colocava as laces, porque o nome disso é lace E aí o que acontece? Eu vi vários vídeos, até que eu vi o vídeo da Isa Mantini Que ela tava fazendo exatamente isso Ela recebeu uma lace e foi experimentar a lace dela pela primeira vez Ela foi tentar colocar a lace dela pela primeira vez E eu falei, que desastre Parece eu Então me deu a ideia de gravar esse vídeo De eu, na primeira vez que fosse tentar colocar de verdade Mostrasse pra vocês o meu desastre Enfim, e o vídeo real que eu vi da pessoa realmente ensinando a colocar Foi o da Carol Falcão Que foi a pessoa linda, maravilhosa Que me enviou essas... essas não Essa lace Muito obrigada, Carol Que inclusive, eu vou deixar a loja dela Ai, pera, deixa eu pegar aqui Ah, legal que eu deixei a câmera em cima do negócio pra pegar aqui Muito bem Está aqui, ó, porque está aberta Ela mandou uma cartinha mega fofa Amo pessoas que mandam cartinha E a Carol, ela tem uma loja FalcTol Eu vou deixar tudo na descrição, tá? O arroba dela vai estar aqui E todas as coisinhas vão estar na descrição Porque ela merece pelo carinho, pela dedicação Pela forma fofa E assim, a Carol foi incrível, real Além da FalcTol foi a Chad Fashion que me enviou também E enfim, ó, veio assim nessa caixinha aqui A minha é essa aqui, ó Essa aqui, rosê Não, essa aqui é outra, as cores da minha Essa aqui não é a minha não A minha é a Rose Gold, modelo Lola E um... está escrito aqui, ó No negocinho da... que a Carol mandou FalcTol Inclusive, ela, gata aqui, várias vezes Uma menina bonita Cor Rosé Gold, modelo Lola Inclusive, se vocês quiserem o modelo da minha É Lola, tá bom? Lola Rosé Gold Essa é incrível Ai, gente, vocês já viram que o meu cabelo também está um pouco rosa? Agora já está saindo Porque foi desde o carnaval que eu pintei Mas estava tão lindo o meu cabelo Acho que eu vou aderir as cores Gostei, meninas Ha-ha Quando eu faço esses vídeos mostrando coisas Eu me sinto muito blogueirinha, tá? Enfim, como assim no outro O bom é que ele permaneça na temperatura de 200 graus Mas que ele resiste até 360 graus Então pode passar chapinha Pode passar secador Pode fazer cacho Pode, enfim Pode fazer o que você quiser Aí vem aqui duas toquinhas dessa Que é a touca que vai colocar pra segurar esse cabelo Uma já está aqui aberta, ó Que eu abri pra mostrar pra vocês São duas dessas que vem Ah, a Carol também coloca esse saquinho Pra gente guardar a lace depois Incrível E aqui vem a lace Tinha esse saquinho também Que eu já destruí Obviamente, meninas Porque quando se trata de mim É isso Ó, essa cor Linda Aí tem o cartãozinho da Carol Linda Ah, mulher Essa é muito linda, tá? Desculpa aí Aí agora é o seguinte Vocês se perguntam Como um cabelo Calma Desse tamanho Esse tanto de cabelo Vai caber dentro disso aqui É essa a minha questão, entendeu? É a questão de que eu não sei Como isso vai acontecer Porém, a gente vai tentar No tutorial da Carol Ela ensinou que tinha que prender o cabelo Com aquelas tranças boxerzinhas Assim, sabe? Eu acho que o primeiro passo Vai ser eu tirar essas argolas Porque senão eu vou me aforar toda Entendeu? É verdade Aí eu peguei algumas coisinhas aqui Pra prender o cabelo Destrói tudo Ó, peguei algumas coisinhas aqui Pra prender o cabelo Tic-tac antigo que eu tinha Grampo E essas coisinhas Pra fazer a trancinha É isso que iremos tentar fazer Nesse primeiro momento Vou dividir aqui Não precisa Acho que não precisa ser uma coisa muito exata Só que quem é que tá? Sem fazer as tranças? Não sei Tudo errado Então vai ser aquele negócio do desafio, né? Por isso que eu não tentei fazer até agora, entendeu? Porque eu sei que não vai dar certo Eu não queria me decepcionar Então se for pra me decepcionar Que seja perante vocês Pra vocês Não sei Deveria ter pego um espelho também? Acho que deveria É Ai, gente O que eu tô fazendo na minha vida, senhor? Acho que vai ser essa técnica que eu vou usar A técnica da boca Boa técnica verde O quê? Eu acho que eu tô fazendo tudo errado Eu tenho quase... Eu tenho certeza Gente, antes de eu fazer isso aqui com tanta facilidade Porque... O que que acontece, hein? Ai, já vou terminar ela assim mesmo Que melhor que isso aqui Não vai ficar Se vocês estiverem vendo um negocinho nas minhas orelhas É porque eu tô com pomadinha pros piercings, tá? Um cabelo assim, bem curto, né? Bem curto Bem propício pra colocar dentro de uma lace curta Como é que essas meninas conseguem colocar os cabelos dentro desse negócio? Eu tô fazendo isso muito me... Não confiando no meu potencial, né? Porque eu ainda não sei se eu vou conseguir Então vai que eu consiga de primeira Vai ser incrível Gente, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, tá? Porque vocês já viram pelo outro lado Que eu não sei fazer, né? Então... Eu tô fazendo tudo errado Aham, eu tô Eu tô Eita, eu acho que não vai dar certo Porque o meu cabelo nem tá tão grudado assim na cabeça Eu devia estar bem grudado, eu acho, né? Pra colocar lace Esses negócios de mexer em cabelo Penteado, essas coisas Não são pra mim, cara Porque eu nunca consigo fazer, entendeu? Vocês acham que eu tô sempre com o cabelo solto Por quê? Vocês acham que é a escolha minha? Com certeza não é a escolha minha Porque eu não sei fazer Que pena Antigamente eu sabia, cara Eu fazia vídeo de penteada Que no YouTube saia tudo bem Tudo lindo, maravilhoso Parei de fazer, esqueci tudo Não é como andar de bicicleta Enfim, aí no vídeo da Carol Ela tava com as tranças O cabelo da Carol também é bem grande Então ela começou a fazer uns negócios aqui Botava uns... Acho que ela colocava uns trampos Aqui atrás E enrolava Vocês não estão conseguindo ver o que eu tô fazendo, né? Mas eu tô enrolando o cabelo aqui atrás na cabeça Fazendo um pororó aqui atrás Aí ela trouxe pra frente Fez isso aqui, né? Eu vou fazer isso Ai, olha Deveria tá bem preso Não tá Então Já tô vendo que vai dar errado Eu já tô triste Eu não tô feliz Sabe o meme? Tô triste Não tô feliz Tô triste Não tô feliz Eu acho que eu vou colocar essas duas toucas Pra ver se fica mais apertado Será que isso dá errado? Vou botar as duas, ó Errado por errado Já tá bem errado aqui Já dá pra ver O dela ficou perfeito Meu ponto Uma bosta Já tá dando bem errado Já tô sentindo Meu Deus Meu cabelo tá todo soltando Aqui não vai caber Aqui dentro nunca Meu cabelo não vai caber Olha isso Tá sobrando todo o cabelo aqui embaixo Deus Por quê? Deus Será que eu tenho que tapar esses cabelos aqui? Meu cabelo não tá cabendo aqui dentro, tá? Caiu dooo Ó uns vídeos atrás de cabelo Eu falei que era a visão mais bonita que vocês teriam de mim Talvez eu estivesse errada Talvez eu estivesse errada Ai Esquece Não vou conseguir falar agora Cara, tá sobrando cabelo Não ficou todo o cabelo aqui dentro A gente já pôde perceber que não deu muito certo Porém, agora é hora de colocar a lace Eu sei que a Carol já preparou a lace pra mim Ela já cortou os cabelinhos aqui, ó Na frente Já deu uma desfiada Pra ficar mais natural Não tá com aquela redinha assim Quem conhece lace sabe o que eu tô falando Ela por dentro é assim, ó Pra quem nunca viu uma lace Eu também tinha curiosidade de ver, entendeu? Então é por isso que eu tô mostrando Eu não sei como é que se prende esse negócio aqui, ó Tem um elástico pra ajustar na cabeça Sei fazer isso, não sei Então eu vou prender, ó Tem um grampo aqui na frente Ó, dá pra ver? Dois grampos aqui na frente E um grampo na parte de trás Então, colocaremos os dois grampos da Frenter E vou puxar Olá! Ai, que... Coro! Ai, eu fico me sentindo muito uma boneca, cara Sabe, Lady Town? Aham Gente, é muito estranho Meu sonho era ter esse cabelinho rosa Não juro pra vocês Pera aí Minha mãe ali, ó Dois, um Ai, que susto eu levei pro meu momento Que susto eu levei Eu... Tudo anda fazendo cada loucura Mas tô bonita Ah, tu achou que eu tinha pintado de verdade o meu cabelo? Juro Eu disse assim, não Por que eu não consigo colocar, mãe? Eu tô tentando mostrar que eu não consigo colocar Olha isso aqui Fica um cucuruto Aqui não parece Mas aqui tem um cucuruto, né? Sim, mas é isso É que eu não mostrei, eu acho Olha aqui É o meu cabelo que tá Eu... Que nem cachorro Vai ficar assim com a patinha Olha aqui Eu não... Será que eu tenho que conseguir colocar pra dentro? Foi? Foi Mas e aqui? Olha, eu já vim em RuPaul's Drag Race que eles colam Colam isso aqui, ó Eu também já vim em comentários de vídeo que não precisava colar Mas como que isso aqui fica natural? Carol, me dá um help Que eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida Ah, enfim, gente Aí, ó Dá pra botar de um lado pro outro, assim Sem colocar ela direito Eu tinha feito babyliss também E aí dá pra fazer Dá pra fazer tudo o que quiser Ela não fica trancada em um só De um só jeito Dá pra fazer penteadinhos Cara, eu tô me sentindo muito aquelas cantoras modernas Que ficam mudando de cabelo Hannah Montana da vida O que vocês acham? Vocês não gostaram de rosa? Vocês acham que o cabelo rosa combina comigo? Ou o cabelo curto? Porque são duas coisas que vocês sabem, né? Duas coisas que eu fico louca pra fazer Cortar o cabelo e pintar ele de rosa Ai, gente, eu tô me amando Ao mesmo tempo que eu tô estranhando Eu tô me amando Gente, tem um cucuruto gigante aqui Ai, gente Diga aqui embaixo pra vocês acharem Se vocês não gostaram de cabelo rosa e curto Ou só rosa Ou só curto Me digam Eu tô assim, ó E, gente A palavra de segurança desse vídeo Vai ser cabelinho Se você assistiu esse vídeo até aqui Porque só pessoas legais assistiram esse vídeo até aqui Comenta aqui embaixo o cabelinho Porque, como eu disse Só as pessoas legais assistiram esse vídeo até aqui Porque as pessoas não legais não chegam até aqui, entendeu? E aí, se as pessoas não legais não chegarem até aqui Eu posso falar que elas não são legais E que você é muito legal Mas você vai ser mais legal ainda Se você comentar cabelinho aqui embaixo Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui Tá bom? Tá bom Então, gente Esse foi o resultado Não sei nem como é que vai ser o título desse vídeo Se eu experimentei leis pela primeira vez Se eu trolei minha mãe Fingindo que cortei meu cabelo Não sei Não sei Porque, né Reações Inclusive, pra quem quiser Vai ter cupom de desconto aqui embaixo É só ir lá no site Digitar o meu cupom de desconto Que vai estar tanto na descrição Quanto aqui embaixo É esse aqui Que vai ter desconto em qualquer Qualquer lace Não só nessa, tá? Qualquer lace lá do site da Carol Carol, eu já tô querendo muitas outras Tá bom? Por favor Quero várias versões de Brenda E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouco diferente E de ver uma Brenda diferente aqui também Se tu gostou, já sabe Não esquece de deixar teu curtir Se inscrever aqui embaixo Se ainda não é inscrito E assistir os outros vídeos aqui do canal Porque tem vários vídeos diferentes E vários temas diferentes Tá bom? Então é isso, gente Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau